agressões a professores. Não dá mais, a gente não pode mais suportar isso e temos que, aqui, nesta comissão, tentar achar o melhor caminho para combater essa violência contra os nossos educadores. Obrigado, deputada Mariana. Deputada Tabata. Obrigada, presidente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar os dois deputados, professor Israel, deputado Roberto de Lucena, pela iniciativa, subscrever os dois projetos e aproveitar para fazer um convite aos colegas que, pelo menos nessa comissão, a gente consiga ir além das questões ideológicas, consiga ir além da polarização e ter coragem, porque requer coragem dos dois lados, para falar dos problemas que realmente importam no Brasil. Então, espero que a gente gaste menos tempo para falar de projetos como Escola Sem Partido e mais tempo para falar da violência que os professores enfrentam e propor soluções para essa violência. E, de forma semelhante, eu espero que a gente consiga encarar o que aconteceu em Suzano, essa tragédia que vem machucando tanto os nossos corações e foi, de fato, algo muito triste para a nossa educação e não tratá-la apenas no âmbito da segurança e não polemizar mais uma vez, não usar uma tragédia como palanque para causas pessoais, mas que a gente consiga aproveitar essa oportunidade para falar da necessidade, temos a ciência social, psicólogos dentro das escolas, da necessidade dos professores terem um aporte maior, terem uma segurança, terem uma ajuda para conseguirem dar conta de tudo o que acontece em uma sala de aula, de uma conexão mais próxima entre alunos, pais, professores, corpo docente, etc. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que, de fato, requer muita coragem, requer uma mudança nas práticas que a gente vem vendo no plenário, no parlamento, no último mês e meio, mas a nossa educação não dá mais conta. E, para finalizar, parabenizar o deputado Pedro Cuiar Lima pela sua eleição. Fico feliz de ver uma liderança jovem numa posição tão importante e espero que a gente consiga ser muito produtivo e falar do que importa nessa comissão. Obrigada. Obrigado, deputada Tabata. Deputado Pedro Kizai. Eu quero cumprimentar os proponentes.